Trazemos boa notícia, viu? Neste ano, os pequenos negócios foram os que mais geraram empregos em Santa Catarina, olha só. Kelly Borges vai trazer então ao vivo os detalhes, porque em seis meses foram mais de 80 mil vagas de trabalho, né Kelly? Boa tarde. Boa tarde para todos, Sabrina. Pois é, ultrapassou, chegou a 84.567 empregos. Só agora, no mês de junho, foram 11.560 e mais de 77% com carteira assinada. Ainda falando sobre o mês de junho, essas pequenas e micro empresas se destacaram no setor de serviços, indústria e comércio. Para os especialistas do SEBRAE, a explicação é que, apesar que esses pequenos negócios enfrentam muitas dificuldades, a forma de trabalhar desse empreendedor catarinense é que faz diferença, porque ele está sempre se reinventando e inovando novas formas de manter os negócios em funcionamento. Além disso, o SEBRAE acaba auxiliando aí com iniciativas para poder minimizar os impactos causados pela pandemia. Uma tendência que se observou em janeiro e que permanece até agora é a da atividade da confecção do vestuário e acessórios. É a que mais gerou emprego nesse ano de 2021. Em contrapartida, tiveram aquelas que não se destacaram, estão com saldo negativo porque não geraram postos de emprego. E, por exemplo, a alocação de mão de obra temporária e também do setor de hotelaria e similares. Agora, vale destacar que todas as regiões de Santa Catarina se desempenharam bem de janeiro a junho, que é o chamado acumulado aí na geração de emprego. Mas a região norte se destacou, são mais de 26 mil novas vagas de trabalho. E Joinville, ela se destaca quando chega à lista ali falando das pequenas empresas, também somando com as médias e grandes que apresentam, então, um saldo positivo nessa geração de emprego. Esses dados são do Observatório Nacional do SEBRAE, com baseado aí nos dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Sabrina, é com você no estúdio. Obrigada, Keri, por informações tão importantes, tão boas, falando aí da classe empresarial, grandes empresários e a todos que estão contribuindo para vermos números tão positivos aqui para o nosso Estado e para Joinville, nesse caso, também.